o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal estamos aqui no brazuca rp brazuca city rp cidade do paulinho rapaziada cidade rp dele e hoje a gente vamos chegar lá nossa e hoje a gente vamos pagar de eletricista rapaziada tentar ganhar uma grana aí né fazer um dinheirinho eu tenho que parar na garagem para guardar esse negócio e pegar uma pistola para você vamos parar aqui até uma garagem na frente vai vai lá desce lá por enquanto vou arrumar no carro lá vai lá e carro que estraga gente meu deus cadê o mecânico salve meu parceiro tem como dar um talento para nós aí eu vou arrumar para sair agora e cara vem cá gordo qual que é o pics cá 21 voz dele tá zoado minha voz minha voz por que minha voz tá zoado a do mecânico cara tá pode ficar 21 foi o fixo você como que é que porra que é essa não você fez para o mecânico cara eu sou mecânico também só não tô em serviço mas vem cá vem cá vem cá aonde aqui então você lembra você lembra de um pandinha que seria uma facada no bucho uma vez lá no norte da garagem não uma garagem você tinha acabado de pular de paraquedas cara eu acho que tenho me ligando e cara acho que estão ligando ali cara depois desse canto aí cara eu matei o cara ali velho eu tapou vambora cara ué ué tá tá caindo aí cara agora simbora aí não você prefere que a gente vá já passa aí já já passa aí já não você prefere que a gente vá a gente tem que ir lá na me passa me passa o trem caso alguém paga de louco para ter que ir lá lá no pessoal que a gente fez o gato lá que pessoal lá no motoclubo lá em cima um porquê que é um poste lá a gente tem aí caiu um poste lá e a gente precisa pegar uma balinha fina vamos lá cara esse mundo aqui é um veneno mano tem que pagar é eu tinha um eu gastei um dinheirão nele aí tiraram fiquei boladão o meu era branco com as rodinhas amarela não sei não de ali na frente né tem 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 sim assim vai quebrar o carro toda nem bati 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 não para mim não bati não salve rapaz e aí meu mano e aí pessoal beleza e porra a gente tá preciso calma aí deixa eu ver se tem alguém aqui para poder vender para você tem alguém aí fala gente cessa cessa rádio cessa rádio a gente tá precisando pegar nem então as balinhas de mascar nessa arma aqui ó é o seu nome vai no lugar perigoso agora é o seguinte tá beleza tu guarda aí tá aí tu vou te mandar localização tu vai ali tu compra lá né aqui não é a gente tá vendendo isso mas não cara para o show é na onde ela limpa eu vou marcar lá na primeira ou na segunda marca para ele marcar mais ou menos que eu não sei também mais ou menos onde é que é sabe valeu meu querido muito obrigado desculpa valeu ele marcou ali foi a não tava ai meu deus ele marcou é não a gente tava pô mas será que não tá perdendo mesmo não 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 acho que lá eles não sei o que eles faz lá vai aí eu não aguento cara eles vão achar que nós morre é por isso né eu posso que ninguém te leva sério cara visão roba ó meu querido tem balacinha aí depende do que é a e pra e isso que querem quantas é me vê 50 é sim é sem no caso em quatro para cara cara de onde a gente vai agora tá porra o tamanho desse carro você é louco ignorância demais esse carro é uma ignorância da carro desse tamanho é ignorância rapaz isso aí é por isso que é tudo cheio de buraco olha o que que eles andam com tratou cara isso aqui não é tratou não meu Deus desculpa 50 mil no 7381 aí para mim por favor eu mando ou tu manda ai tá mas quem manda não sei tá a moleque ficou caganeira a moleque ficou caganeira eu pago eu pago ou você paga eu pago pera aí por que 50 mil por que 50 mil por que 50 mil tá mas eu vou mandar para onde 7381 passaporte ou fixo o corno quero ver vai vai quero ver se rodear agora aí vai derrubando aqui agora derruba vai vagabundo ele fica por aqui né ele tava aí mais cedo agora Zé cacete depois você rebola vambora vou boar cara ele passou alguma coisa para você não passou nada não tá no porta-malas aí bota o cinto Zé se você caiu lá isso aí é preconceito cara não cara lá porque você vai desmaiar não tem que te carregar ele tá pior a vida do pão ah não cara você é ruim demais no pilote vai na onde a gente vai lá agora cara no hospital não vai agora é com fiscal vanilha que que você acha lá os cara é brabo hein vai e aí vamos e tem aquele helicóptero ali lá atrás ali na garagem aqui do lado poxa tá rolando bailão cara vai bater meu carro não tá vendo carro não tá rolar rapazes boa tarde tudo bom vai lá na tropa da Bélgica olá rapazes tudo bom então de quem que essa aeronave aí por gentileza é minha então ela vai destruir um poxa ali mais cedo e a gente trabalha na rede de energia cara assim então vai ficar aí aí a cara como é que funciona eu não sei como é que funciona você quer que eu pagar a luz é o seguinte cara um poste custa 500 mil mas a gente cobra 150 para você ficar tranquilo sabe 150 mil ele vai voltar né cara eu sei mas se você levar ele no hospital ele vai voltar né cara logo lá eu vou dar um tirão e não vai e não vai reviver ele vai deixar ele morrer não sei eu não consigo fazer isso não eu só consigo matar não eu sei mas se você levar ele no hospital ele vai voltar né cara vamos lá tá notando a arma esse é o cara mesmo não é mas é o bichão cara quem quer apontar não quanto você paga para mim passar esse cara aqui vai vai eu deu paque 150 mil desculpa cara desculpa quem não eu não é negócio cara quanto que você passa para mim te deixar vivo quanto você passa para mim te deixar vivo cara vou resolver aqui quanto você passa para mim te deixar vivo mas não esse cara é resenha demais viado quando você passa para mim te deixar vivo cara vai ó eu quero ver cara então só negócio nada pessoal moço é cara é dinheiro cara dinheiro que eu vou arrumar um barganhador para mim ali o que que é isso cara vamos fazer o seguinte a gente vai eu tenho uma proposta boa a gente vai subir no meu L a gente vai colocar ele você vai matar nós a gente vai soltar ele lá de cima não moço que dó cara isso aí é maldade cara prefiro matar logo para ó eu te dou um paraquedas mas não vou te explicar como funciona se você conseguir abrir o paraquedas você sobrevive aham você voa só voa é tô achando que eu sou gordo cara não tem paraquedas que me aguente mas voltando voltando eu tô vendo que trabalha na eletropaulo é não tá louco é na enercom cara a gente trabalha na enercom a gente constatou que essa aeronave acabou derrubando o helicóptero mais cedo e a gente vai resolver como vai ficar a situação meu patrão não sabe negociar o que eu quero dizer a gente viu cara tendo é derrubado pela aeronave mas a gente meio que não quer ver isso porque eu acho que meu óculos tá meio embaçado sabe e a multa é pesada né pelo que eu entendi então cara então é o seguinte a gente pode chegar numa corda aqui e falar que foi simplesmente a chuva sabe a chuva pode pode então tem eu tenho essa opção então nós que o senhor que manda esse é o pior pergunte é da cidade esse cara ah não cara aí não tem essa possibilidade de pedir de cedo ah entendi tudo depende do senhor mas como eu resolvo esse problema com vocês é o seguinte o meu patrão vai tá passando aí como seria se a gente tivesse visto se a gente tivesse visto meu patrão isso o que que aconteceu ainda mais com uma aeronave geria geraria geraria olha só iria gerar uma multa para o senhor de 500 mil reais por causa da conta da aeronave e do poste entendeu mas pelo poste nem pela aeronave aí então pra gente deixar tudo tranquilo passar por debaixo dos panos que é que o senhor me entende eu tô querendo tomar um cafezinho ali 150k a gente resolve cara entendeu tudo depende da polícia não a gente trabalha a gente polícia a gente trabalha na ele com cara manda proposta ele com ele com eu pago eu pago 80 mil nem eu nem você cara só para mim tomar um café e comprar um tênis novo eu faço mas aí não vai dar mais problema para mim não 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 vai não para ficar tranquilo pode ficar tranquilo cara piques ou transferência mas pode ser transferência é o cafezinho ali pô gostosinho meu querido você não tem condição de falar nada não 468 468 positivo meu parceiro a gente ainda tá fingido a gente mudou de assunto fez uma foto foi fora viu é eu mesmo cara calma aí me desculpa aqui nossa hum esse aqui tava guardado faz hora meu deus valeu cara é isso aí cara o teu negócio bom pra casa foi resolvido né foi resolvido agora só semana que vem agora vem cá faz um negócio bom pra casa não vou querer vai lá vai lá velho esse cara vai ele vai passar cara ele vai passar eu mesmo cara o zé eu vi que você tá armado tá com uma pistola no bolso cara quanto quanto agora é sério quanto você me cobra para matar aquele cidadão de toquinha ali ó que é o lado da moça que trabalha contigo é o de verde só uma morte zinha assim de leve é o de verde não é o de verde não né vai cair cara qual que é qual que é aqui é o do meio do meio agora ali ó não daí não resolve agora para ficar tranquilo cara mas aí quanto que quanto que você me paga era que você disponibiliza o valor entendeu cara assim acha que 80 mil vale a cabeça vale vale qual que é isso aí que tá vendo não é o outro que tá longe ali tá ok para ficar tranquilo que tu vai resolver essa fita aí e agora para você cara ele tá te mexendo aqui mesmo 468 461 o felipe não se mete em tô mandando o gordinho não foi eu não cara fala da puta me matou cara que é da mãe matou cara mataram o gordo cara disse cara ia dar reserva aí mataram acho que foi os amigos dele lá que não sabia é eu acho que o gordinho foi de f em foi não foi não quanto que você pagou 100 mil tranca ai 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 esse cara vai me levar de helicóptero cara meu deus vai rolar mesmo não que bailão que bailão é o bailão bailão ai felipe entra ai pô não eu que vou pilotar não vai não e não consigo entrar ta trancado cara Bora, vamos salvar meu amigo. Ai, vai matar. Vai bater, vai bater, viado. Ai, meu marido. Vamos salvar. Cara, esses caras é louco, velho. Ah, o cara queria dar... Ô, Zé, Zé, tu matou, tu matou, cara. Aproveitar que você tá desacordado, tu não vai lembrar. Tu matou o 01 da tropa do Paulinho, cara. Gostei de você, cara. Esses caras é louco da cabeça, velho, eu, hein. Os caras é louco. Ai, cara, os caras é legal. Como é que vai acontecer aí? Estaciona lá na rua, na rua, na rua. Não, na rua. Eu não quero estacionar na laje, eu quero na... É, na rua. Se a polícia vier, fala que o helicóptero é de outra polícia. Eles estão do outro lado ali, ó. Não, então vai lá pro telhado, vai dar merda isso aí, então. Vocês não viram o tanto de carro parado ali do outro lado, da polícia? Tá lotado. Sobrevô por cima aqui pra você ver. Você vai ver que tá cheio de carro da polícia ali. Eu vi lá. Caralho, isso aqui é hospital ou é DP essa porra? Hospital. Quanto carro de polícia ali, ué? É que eles ficam à toa, ué. Tudo vagabundo. Ai, cara. Esse cara é engraçado demais. Só zoeira, rapaziada. Não tem como. A cidade aqui é engraçado demais pra vocês voarem. Ai, caraca. Tem que ser no tubo. Ué, e o cara... E aí, cara. Que porra é essa? O cara tá com uma roupa de polícia agora, véi? Caralho, cara. Carregar, cara. E aí, cara. Você não vai morrer não, cara. O cara tá com uma roupa de polícia, véi. Eu tô entendendo é nada, véi. Matou o líder, cara. Na tropa do Paulinho. Esses caras é engraçado demais, véi. Eu tô ficando perdido aqui. Ave Maria. Pode soltar. Pode soltar os dois aqui, ó. Solta os dois aqui. Doutor, ele não pode morrer não, doutor. Ele é um testemunha de um crime. Sama aí, pelo amor de Deus, doutor. Ué. Cara, é meio... Ah, é porque eu sou... Aí, rapaziada. Tão voltando aqui, cara. É isso aí, cara. Esse cara é engraçado demais, véi. Pra quê, mano? Eu morro de rico esses caras. Ah, isso aí é muito bom. Daqui a pouco o senhor já... Aô, ropa! Saber aí... Ó, ó. Atuar. Senhores. Aô, ropa! Procura sair com todo mundo, porque é pra você ter um aprendizado legal. Aí, doutor. Tudo bom? Sim, amigo. Dor no pé. Torci o pé lá, ó. Tá tudo torto. Tem nada de algum medicamento? Tem, não. Passar um com uma... Ok. Ah, minha arma tá aqui ainda, gente. Olha, minha arma tá aqui, véi. Não pode de arma, não. Ai, cara, é um... Fala, meu amigo. Como é que cê tá? Toma aqui de boa, ué. Ô, o senhor não morreu, não? O senhor tomou um tiro na cabeça e tá vindo? Eu? Não, o outro aqui. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada, eu não lembro de nada. Me socorreu daqui, meu. Eu nunca vi nada também, não. A cirurgia foi bem sucedida. Coisa boa, difícil isso acontecer, né? Né? Cadê? Ô, Zé. Zé? Eu mesmo. O que que tem lá? O helicóptero tá lá em cima. O parceiro que tava comigo tá lá na garagem da HP. Tá na garagem da HP? É, para lá na garagem da HP. É, na garagem da HP. É, aí mesmo, pô. Personagem andando igual uma mulher, véi. Pra que não? Ele deve tá vindo aí. O que tá chegando? É o outro ali. É, mano. Rapaz, achei os caras mó aleatórios do nada, véi. Ô, o líder da tropa do pau. Esses caras é meio louco na cabeça, véi. Eu não tô entendendo é nada que tá acontecendo aqui. Ai, ai. É isso aí, rapaziada. A cada dia o vídeo vai ficando mais aleatório, rapaziada. Uma hora a gente parece fazendo uma coisa, outra hora a gente parece fazendo outra. Olha, é um a mais aleatório que o outro, rapaziada. Vamos acompanhar no próximo vídeo aí pra ver o que que vira. Opa, tem vodka no chão aqui, hein. Deixaram vodka no chão. Olha, olha. E eu, hein. E aí, rapaziada. Acompanha o próximo vídeo aí pra ver o que que vai render pra nós, moro, rapaziada. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.